Já truquei você por outra, não estou arrependido, porque a outra é a mim e você tem um marido. Já truquei você por outra, não estou arrependido, porque a outra é a mim e você tem um marido. Mulher, vê se me tem, vê se compreende minha situação, você bagunça demais as estruturas do meu coração. Depois que me apaixonei, foi que dizeste que eras casada, agora vê se me esquece, você não merece cruzar minha estrada. Agora vê se me esquece, você não merece cruzar minha estrada. Já truquei você por outra, não estou arrependido, porque a outra é a mim e você tem um marido. Já truquei você por outra, não estou arrependido, porque a outra é a mim e você tem um marido. Mulher, vê se me tem, vê se compreende minha situação, você bagunça demais as estruturas do meu coração. Depois que me apaixonei, foi que dizeste que eras casada, agora vê se me esquece, você não merece cruzar minha estrada. Já truquei você por outra, não estou arrependido, porque a outra é a mim e você tem um marido. Já truquei você por outra, não estou arrependido, porque a outra é a mim e você tem um marido. Já truquei você por outra, não estou arrependido, porque a outra é a mim e você tem um marido. Já truquei você por outra, não estou arrependido. Já truquei você por outra, não estou arrependido, porque a outra é a mim e você tem um marido. Obrigado.